Esse vídeo é um oferecimento do NFL Game Pass, a melhor forma de acompanhar a NFL. Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams se enfrentaram no que muitos imaginam ser o confronto da final da NFC desse ano. E no começo do jogo as defesas estavam jogando muito bem, mas nessa tight end screen pro Tyler Higby, os Rams e Matthew Stafford conseguem a primeira descida. Agora o quarterback tem uma eternidade no pocket pra lançar e encontra Cooper Cupp sozinho na esquerda pra um avanço de 22 jardas. Logo em seguida, Stafford aciona Van Jefferson pela esquerda pra um avanço de 11 jardas e mais uma primeira descida. Agora os Rams tentam de novo uma tight end screen pra Tyler Higby, que ganha 5 jardas, mas sofre o fumble, que acaba sendo recuperado pelo left tackle, o Andrew Whitworth. Nessa terceira descida curta, Matthew Stafford busca um passe mais longo, mas acaba encontrando Robert Woods no meio pra garantir as 6 jardas e mais um first down. E aí na terceira tight end screen, só desse drive, Matthew Stafford encontra Tyler Higby e o tight end entra na endzone. É touchdown do Los Angeles Rams, 7x0 pro time de casa. Precisando responder, os Buccaneers já tem uma terceira descida longa. A bola vai pra Giovanni Bernard, que sofre o fumble, mas ela acaba saindo depois da linha de first down. Isso é primeira descida pros Bucs. Mais uma terceira descida, dessa vez pra 6 jardas, Tom Brady sob pressão e encontra Chris Godwin vindo numa slant route da direita pra esquerda pra garantir o first down. Agora foi a vez do quarterback acionar Mike Evans, o seu wide receiver número 1, por um ganho de 17 jardas. Já próximo da red zone, Tom Brady fica no pocket um tempo e encontra Rob Gronkowski totalmente livre de marcação pela direita, 26 jardas. E aí na jet sweep, Chris Godwin consegue entrar na endzone pela direita, é touchdown dos Buccaneers, o jogo tá empatado. Reparem no replay no bom corte do wide receiver, que segue o bloqueio dos seus dois tight ends pra garantir o touchdown. Bola pros Rams e o drive começa com uma das melhores conexões até agora na NFL, Stafford pra Cooper Cup pra 9 jardas. E numa terceira pra 4, o quarterback aciona mais uma vez o seu tight end, Tyler Higby, pra um bom ganho de 11 jardas e o first down. Nessa segunda pra 10, Stafford busca Van Jefferson numa rota post pelo meio, uma ótima jogada de 21 jardas. E logo em seguida é a vez de Cooper Cup receber a bola de novo, 22 jardas na jogada, os Rams na linha de 2 jardas dos Buccaneers. E com uma boa jogada pra bater homem a homem, o quarterback só precisa fazer um passe fácil pra Cooper Cup de novo na endzone, touchdown dos Rams, 14x7 pro time de Los Angeles. Logo no comecinho do segundo tempo, só na terceira jogada, Matthew Stafford faz um passe excelente pra Deshaun Jackson livre, livre, correr 75 jardas e entrar na endzone. É touchdown dos Rams, 21x7. Reparem no replay a boa rota corrida por Deshaun Jackson, mas também que o safety Mike Edwards escorrega, e é por isso que o wide receiver ficou tão livre na jogada. Bucs agora com a bola, Chris Godwin no motion da esquerda pra direita, Tom Brady com muito tempo no pocket, acaba acionando o Mike Evans na esquerda pra um bom ganho de 20 jardas. Tom Brady de novo com a bola, e dessa vez quem recebe o passe é o Rob Gronkowski pra um avanço de 15 jardas. Numa segunda pra 4, o quarterback faz um passe rápido pra Fournette na direita garantir a primeira descida. E agora foi a vez dos Bucs tentarem uma tight end screen, que também deu muito certo. Bola pra Cameron Brait pra um avanço de 17 jardas na jogada. E faltando meia jarda pro touchdown, Tom Brady, o quarterback sneak, é touchdown dos Buccaneers, 21x14. Terceira pra 10, importantíssima pros Rams, e Matthew Stafford faz um lindo passe pra Robert Woods ganhar 20 jardas. E logo depois, a bola é pra Deshaun Jackson, que com a sua velocidade, transforma um passe de 5 jardas em um ganho total de 40. Na red zone, Matthew Stafford busca Cooper Cup na direita, que pula pra dentro da endzone, e é touchdown dos Rams, 28x14 pro time de casa. Reparem no replay na ótima rota de Cup, que vai pra fora, finge que vai voltar pra dentro, vai pra fora de novo, ganha o espaço, e pula pra tocar no pylon e garantir os 6 pontos. Mas o time de Los Angeles não consegue nenhuma primeira descida, então Matt Gay entra e converte o field goal de 48 jardas. É a vez do time de Tampa Bay, e Tom Brady encontra Tyler Johnson pra um bom ganho de 23 jardas no meio do campo. E não fosse o Taylor Rapp, isso provavelmente seria um touchdown. Segunda pra 10, e Brady volta pro seu wide receiver número 1, Mike Evans, que ganha 13 jardas e a primeira descida. Agora a bola vai pra Tyler Johnson de novo numa linda corner route, batendo o cover 2 pra um bom ganho de 31 jardas. Que jogada! Mas o time não avança mais, então Ryan Suckup entra em campo e converte o field goal de 26 jardas. O próximo drive dos Rams começa com uma boa corrida de Sonny Michel, que ganha 11 jardas e a primeira descida, quebrando vários tackles. E agora foi a vez de Matthew Stafford e Kup conectarem na rota corner, um ganho de 17 jardas na jogada. E nessa terceira pra dois, a jogada era terrestre, mas Matthew Stafford improvisa, quase é interceptado, só que a bola fica com Van Jefferson, que garante o first down. Já na red zone, uma terceira descida, Matthew Stafford busca mais uma vez Cooper Kup, que dessa vez é tacliado por Devin White e não consegue a primeira descida. Então Matt Gay entra no campo e garante os 3 pontos num chute de 26 jardas. Nessa terceira pra um, vocês podem notar que o Tom Brady pede calma pro center, ele faz uma mudança na linha de scrimmage e aciona Giovanni Bernard pela esquerda por um bom ganho de 8 jardas e a primeira descida. Em seguida, Brady lança pro seu tight end Cameron Brait numa rota out conseguir a primeira descida. Logo depois, o quarterback faz um passe extremamente preciso pra Chris Godwin no meio do campo, garantindo 21 jardas na jogada. E nessa terceira pra 11, Tom Brady entra no túnel do tempo e garante 9 jardas pro seu time, deixando uma quarta descida mais fácil. E aí uma screen rápida pra Chris Godwin, que garante não só a primeira descida, mas muito mais jardas, um total de 13. Outro passe rápido de Brady, dessa vez pra Mike Evans numa rota hit pela esquerda por um bom ganho de 8 jardas. E logo em seguida, o passe é pro running back Giovanni Bernard numa rota Texas pelo meio, que acaba fazendo um mortal e entrando na endzone. É touchdown dos Buccaneers, mas um pouco tarde demais. O jogo fica nisso, 34x24, o Los Angeles Rams continua invicto e o Tampa Bay Buccaneers tem a sua primeira derrota. Eu sou o Leo Andrade e se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal da NFL Brasil. Até a próxima!